Na moral, se liga nesse bastão de plutônio, meu amigo. O chinês pega, desce a porrada em tijolo, desce a porrada em mesa, desce a porrada em tudo quanto é coisa, o negócio quebra tudo. Será que funciona assim mesmo? Comprei, tá na mão e bora testar esse negócio, Ramon. É o brabo bastão de plutônio. Você viu a cor desse negócio? O policial radioativo. Que isso, Ramon? Anunciaram o Kid Bengala e mandaram o Jack Chan aqui pra nós, Ramon? Que que é isso? Ô, louco, lá o negócio tinha 80 milímetros, o cara pegava de mão cheia no bastão, pô. Mas será que ele... Deve ser nível. Segura! Acho que dá pra quebrar umas coisas com isso aqui, hein, Ramon? Parece uma cola quente. Podia derreter pra ver, né? Mas antes, vamos ver se ele serve. O que a gente vai destruir aqui hoje, Ramon? Ô, dá uma na geladeira? Eu quero ver se dá uma amassada, velho. Amassa. E volta na mão também. Não foi isso aqui, né? Foi aqui, ó. Mas amassou. Nossa, pelo menos tirou o... Caraca! Caraca, acho que eu vou pegar uma luva pra fazer esse teste, hein? Tô a fim de tomar umas chibata na mão. Mohamed Baston-Li aqui agora, ó. Caraca, já pensou entrar no box com um desse? Já dá uma na... Caraca, mano! Nossa, ele não quebra. Amassou, 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 amassou. Ele não quebra. Olha isso. Olha! Caraca, o Baston-Li, Ramon. Deixa eu ver isso aqui. Que terapêutico fazer isso, cara? Será que quebra uma telha? O Jack Chan, Ramon. Um tijolo e uma cerâmica. Vou botar a cerâmica aqui primeiro. O Baston de Plutoniótico. Caraca! Caramba, imagina o bengala desse aqui, Ramon. A gente vai ter que comprar, né? Já manda pra produção. Bastão de Plutonió Jr. versus telha. Esse aqui eu vou dar com força, hein, Ramon. Ele não é páreo pra essa telha, Ramon. O Júnior. O Júnior. Talvez um celular indestrutível desse jeito naquele ali. Mas o chicotão aqui... Tô vendo isso voar na minha cara. Meu terapeuta aqui. E esse aqui? Será que não vai? Esse dedo vem no meio? Será? Caraca, mano. Ô, brabo. Plutonio Jr. tá até quente, de tanta sabugada. E antes de finalizar, vamos derreter ele pra ver? Nossa, olha o cheiro. Nossa. Isso aqui não é cola quente não, meu amigo. Mano, sabe o que tem cheiro disso aí? PS, tipo... PPC, tá ligado? Olha, ele nem pega fogo direito. Nossa, olha como ele pinga meio líquido, cê viu? Então não é cola quente, cara, isso aqui. Obviamente também não é plutônio. Plutônio é algo controlado e radioativo. Mas é algum material muito doido aí. Fosforescente. Rígido pra caramba. Gostei do brinquedinho. Esse aqui eu não vou aprovar porque é muito fino pra mim. Então ele é... Mas a gente vai providenciar o bengala e vai fazer o segundo teste. Tchau.